A deriva da Terra continental continuou. O núcleo da Terra havia se tornado tão denso e rígido quanto o aço, estando sujeito à pressão de quase 3.500 toneladas por centímetro quadrado e devido à enorme pressão da gravidade, foi e ainda é muito quente no seu interior profundo. A temperatura cresce da superfície para dentro, até que no centro está ligeiramente acima da temperatura da superfície do Sol, pois 1.600 quilômetros exteriores da massa da Terra consistem principalmente em espécies diferentes de rocha. Por baixo ficam os elementos metálicos mais densos e pesados. Nas primeiras idades pré-atmosféricas, o mundo estava no seu estado altamente aquecido e de fusão, tão perto do estado fluido que os metais mais pesados afundavam pesadamente para o interior. Aqueles que hoje se encontram próximos da superfície representam as exudações de vulcões antigos, fluxos de lava posteriores extensos e depósitos meteóricos mais recentes. A crosta externa tinha cerca de 65 quilômetros de espessura. Essa casca externa estava apoiada e repousada diretamente sobre um mar de basalto fundido de espessura variável, uma camada móvel de lava fundida, mantida sob alta pressão, mas sempre tendendo a fluir aqui e ali para equalizar as flutuações das pressões planetárias, tendo desse modo a estabilizar a crosta da Terra. Mesmo hoje, os continentes continuam a flutuar sobre essa almofada não cristalizada que é o mar de basalto fundido. Não fosse essa condição protetora, os terremotos mais severos fariam literalmente o mundo em pedaços. Os terremotos são causados por deslizamentos e deslocamentos da crosta externa sólida e não pelos vulcões. As camadas da lava da crosta da Terra, quando esfriadas, formam granito. A densidade média de urântia é um pouco maior do que 5 vezes e meia a da água. A densidade do granito é de menos do que 3 vezes a da água. O núcleo da Terra é 12 vezes mais denso do que a água, pois fundo dos mares são mais densos do que as massas de terra, e é isso que mantém os continentes acima da água. Quando o fundo dos mares é expelido até um nível acima do mar, verifica-se que consiste em uma parte maior de basalto, uma forma de lava consideravelmente mais pesada do que o granito das massas de terra. E por outro lado, se os continentes não fossem mais leves do que os fundos dos oceanos, a gravidade arrastaria as bordas dos oceanos até acima das terras, mas tais fenômenos não acontecem. O peso dos oceanos é também um fator que aumenta a pressão sobre os fundos dos oceanos. As camadas mais profundas e relativamente mais pesadas dos fundos dos oceanos, mais o peso exercido pela água que está por cima, aproximam-se do peso dos continentes mais elevados, mas bem menos pesados. Todos os continentes, porém, tendem a deslizar lentamente para os oceanos. A pressão continental no nível do fundo do oceano é de cerca de 1.300 kg por centímetro quadrado. Quer dizer, esta seria a pressão de uma massa continental que se eleva a 5.000 metros acima do fundo do oceano. A pressão de água no fundo do oceano é de cerca de apenas 350 kg por centímetro quadrado. Essas pressões diferenciais tendem a fazer os continentes deslizarem na direção dos leitos dos oceanos. A pressão do fundo dos oceanos, durante as idades anteriores à vida, havia elevado uma massa continental solitária a uma altura tal que a sua pressão lateral tendia a fazer com que as bordas orientais, ocidentais e sulinas deslizassem para baixo sobre os leitos subjacentes de lava semiviscosa até as águas do oceano pacífico que rodeavam a massa continental. Isso compensava a pressão continental tão completamente que não ocorreu nenhuma ruptura maior na margem oriental do continente asiático anterior, mas desde então, essa linha costeira oriental tem estado suspensa sobre o precipício das profundezas oceânicas adjacentes, ameaçando deslizar para dentro de um túmulo marinho.